Fala ai meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patim e olha só, isso é mais uma partida da Liga de Youtubers de Fifa e hoje estou jogando contra o Afinco Ah Patim, você edita muito seus vídeos? Não sou eu, primeiro de tudo né, que é o Igor, eu nunca teria capacidade de fazer o que ele faz Ainda bem Segundo de tudo, se você quer ver essa partida mais na íntegra, mais sem corte, mais sem zoeira, vai lá no canal do Afinco Porque o mulek joga pra caralho, ele vai mostrar Eu tenho que gerenciar meu time, calma Ah não, arrumei Que loucura Enfim, sejam muito bem vindos Como eu falei, o jogo está inteiro lá no canal do, provavelmente, mais inteiro né, não que nem aqui Então lá no canal do Afinco, entrem lá e vambora jovens Bora Já está com o seu like, nossa terceira partida Nossa, a gente já tem uma vitória no campeonato né, pra quem não viu, eu ganhei do Fifa Lies Afinal de contas ele levou o W-O É importante eu ganhar É verdade E ó, eu estou menos pior, tá O que que eu fiz? Ah, Pati, por que você está menos pior? Eu entrei no YouTube e pesquisei lá, como fazer gol no Fifa 17 Será que funcionou? Eu não sei Também não sei Vamos pro jogo, a Fincão está com o Internacional, a Pati está com a Juve e o Ventus Vamos que vamos Taca o dedo nesse like se você quer mais Pati Figue no Fifa Vambora, Fincão Se prepara, porque o bagulho aqui hoje vai ser louco Calma, eu não estou com pressa, eu não estou com pressa Eu não vou acelerar o processo, não Porque o meu problema ainda está sempre com... Ai, ai, ai Ai O garoto, ele bloqueou Que merda Calmou, eu vou jogar, tentar jogar safe Eita, que invertida, caralho Ele vai me driblar Oi Oi Parou Abra, sai Não, 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 não Calma, calma, atira com calma, beleza Calma, calma, atira com calma Calma aí Posiciona, não, 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 sem pressa, sem pressa, não vamos dar Beleza, boa Draxler Olá, Draxler Vamos segurar Um empate, filhão É uma vitória aqui Eu não sabia Eu tenho problema Socorro Hoje não O pessoal está brigando muito para eu colocar o Begovic Eu não vou tirar o Ter Stegen Você entendeu, velho? Talvez eu jogue um pouquinho mais em silêncio Aí a zoeira fica por parte do Igor aí Porque eu quero me concentrar Meu Deus do céu Não Ter Stegen Meu Deus, que goleiro Que camisa 2, sem sentido Queridos Vale a informação O Afim que foi meu primeiro adversário no FIFA 17 Ah, assim a gente foi convidado para um evento de lançamento Algum tinha sido lançado Eu joguei com ele Ah, que bonitinho Sai desgraça Ah, não Eu quebrei Quebrei alguém ali Arranquei um pé Arranquei um pé Arranquei um pé Arrancar um pé aqui é vantagem Mas eu vou com o Esfoda Eu fiz a falta Eu queria parar o jogo O Juizão não parou Que merda, hein O Thiago Leifert não está narrando Eu não sabia se tinha sido vantagem ou não O Afim que mergulhou com o jogador dele em campo Tudo certo para dar errado, né É Bolão, hein Vamos embora, Gamero, meu garoto Desviou Desviou, não foi você que bateu assim, né, Gamero Pelo amor de Deus Não Ó, eu vou mandar aqui, ó Que não tem ninguém, ó Vambora Mandei Vamos lá de cabeça O Diego Alves tirou na cagadinha Eu estou ali no horário Eu não desespero Eu não fico, amigo Isolando a bola contra o Patife Tá vergonha Em cima com o Di Maria Fernandinho Toque mais em cima Toque me foi Tiagão Passou Foda-se Não deu Eu não devia ter feito isso Não Agora eu tenho um problema Eita Ô, professora Eu peguei um pé aqui Tem um pé aqui Céu Eu não sei Ah, já? Mas sério que ele tocou rápido? Eu estou aqui distraidão Fazendo graça para a câmera Porque eu pensei que o jogo tinha parado Quadrado Vai tentar Meu Deus do céu Que passe Ah, o impedimento Não está só de um lado Não, filhão Ai, caralho Afim que eu vou ter que desafiar No X1 No Rainbow Six Pelo jeito, né? É, ué Só joga Ai, meu Deus Tira daí, Danilo Seguramos Beleza, vambora É agora Iberri, calmou Segura aqui Não, não tem pressa Para o Contratar aqui, não Vambora Vamos montar na jogada Calma hoje, Maria Acabou Olha o pau quebrando Eita, boa Pô, estou apanhando De 83 maluca ali, velho Se tivesse trilha sonora Deu falar que eu estava jogando Street Fighter Eita, porra Chega Oi Ah, não Não, não quebrou A perna do Di Maria Di Maria, levanta Tá bom Você é meu principal jogador Filho Não, não quebrou sua perna Eu vou ignorar Que você estava no chão ali chorando Não deixa, não deixa Não deixa, não deixa Não, 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 não 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 levantar a mão Para impedimento A essa altura do campeonato Ah, acabou, né? Ai, eu não cheguei Uma vez no gol da 5 1 a 0 Jogão, jogão Jogão Esse jogo foi feio, né? Os caras já tinham metido Muitos gols Tava mais legal O Di Maria não machucou Vambora, gente Vambora Eu ainda acredito Jovem, deixa o seu like Se você acredita Manda um comentário Se você acredita Mano, eu não Eu não desisti A Finko tá arrumando o time dele Conta o Pati A Finko Caralha Não tem necessidade isso Vambora, vambora Vambora, vambora Pega a tampa aí Ah, garoto Eu mirei no posto errado, velho Calmou, calmou, calmou Não, não, não Boa, Ter Steg Vai, filhão Errou Errou Sangue de Jesus tem poder Eu já tava até triste aqui Já tava, imaginei que era gol já Tá, ok Deixa eu subir É bola minha, bola é minha Deixa eu substituir Vambora Eu precisava, na verdade Ajuda pro gameiro, velho Eu queria colocar o Rooney Mas onde eu vou colocar o Rooney Pra dar um pouquinho mais de Acho que eu vou tirar o Vou confiar, mano Vou confiar, não Vou confiar no gameiro Cara, eu não sei se eu fiz certo Mas eu quero dar um pouco mais de ataque Porque esse time Fernandinho é muito bom Acho que é um dos melhores jogadores Que eu tenho no meu time Mas eu acho que o Rooney O Rooney é volante, eu sei, tá? Antes que briguem comigo aí Mas exatamente Eu quero fazer o gol Ai, meu Deus Não, Savic Ter Steg Salva mais uma Ainda bem Calmou, calmou, calmou Tô com uma zaga mais bem montada Por isso que eu tirei o Fernandinho Que ia fazer bem o papel de volante O Rooney volta bem, né? Ele é um cara que consegue marcar Errou Eu errei esse passe Errou feio Errou feio Errou rude Puta, eu não devia ter tirado o Fernandinho Caralho Tô sentindo muita falta dele, mano Ai, Jesus Eu vou ter que me concentrar, mano Eu não tô conseguindo, não Ah, não Um gol de escanteio Não Eu coloquei dois zagueiros altíssimos Eu não devia ter feito as mudanças Que eu fiz no meu time Não Ah, não Eu não posso deixar o Lacazette assim Não, gente Cristo Segunda bola na treva Tira essa bola daí Danilo Não é que vai fazer muita coisa Aqui na frente, né? Caraca Ah, eu pensei que ele ia correr, velho Tá fuêda Tá fuêda Corri pela lateral Ajeitei aqui Dei a bola pro Ribery Garmeiro Não consigo dar o passe, meu Deus Sempre tem um segundo marcador, velho Eu não consigo Vambora Bola embaixo Tô aqui em cima A bola não Está saindo do meu É muito zagueiro Não dá, brother Não dá Vamos bater A Stegen Acha alguém aqui no meio Eu não consigo sair Com a bola do goleiro, brother Com a mão Tá vergonha Como handicap, caralho Me dá uma forcinha Pelo amor de Deus Olha, mano É incrível, velho Mas nem um golzinho, velho Toda partida foi um golzinho Mas é bem chatinho mesmo Filho da puta Que golaço Que bola, amigo Que bola Na moral Que bola Deixa eu fazer um countdown Só pra ele ficar bravo Ele vai ficar puto Vai lá no vídeo do Afinco Que ele deve estar puto agora Só que eu mandei o calm down Assim, ó Calm down, Afinco Baixa a bola aí Nossa, que bala, garoto Perdemos Perdeu Mas fizemos um puta golaço É verdade Caralho, valeu a pena Você que assinou até o final aqui Valeu a pena, amigo Olha o choque Olha o choque Não vai nem tentar ser ofensivo Pra não perder a bola aqui Vai jogar mais de boa E o contrato Ah, afincão Se tivesse mais 10 minutos Eu empatava Pessoal, muito obrigado Por ter a gente ainda estar aqui Um beijo na mão das todas vocês Taca o dedo nesse like Mano, o próximo jogo Eu vou estar melhor Eu prometo Estou jogando mais FIFA É sério Tem menos vídeo no canal Porque eu estou jogando mais FIFA Vambora, caralho É nóis Um beijo Tchau